Música Vamos lá, vamos começar. Então, galera, essa talk, o título dela, talvez eu só estou me complicando, né? Era para ser a melhor forma de organizar uma aplicação Ruby on Rails. Mas eu não quis usar isso porque poderia parecer meio prepotente, né? Então, a ideia é mostrar o BCDD, que é um método muito eficiente de se trabalhar, desenvolver aplicações Ruby on Rails. Uma das melhores que existem, que foi criada por mim. Isso é só o quebra-gelo, beleza? Humildade, humildade. Enfim, vamos lá. Então, bora começar. Ó. Peraí, peraí. Está errada essa ordem aqui. Vou editar aqui agora. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, a ideia da talk, BCDD, Business Context, Dream and Development. Vou explicar para vocês qual que é o conceito. Quem eu sou? Sou o Rodrigo Serradura. Esse é meu Twitter. Ando meio parado lá. Mas, meu, se quer interagir, bora entrar no Telegram. Tá? Lá a gente conversa muito. Quem aqui participou do ADA? Então, quem não participa, existe um grupo no Telegram chamado ADA RB, focado em design, arquitetura, de aplicações Ruby. A gente tem falado, enfim, já faz mais de um ano que o grupo existe. E ele nasceu da seguinte dor que eu tinha. Opa, que é esse aqui. Eu estou pulando os slides. Nasceu da seguinte dor que eu tinha, que era trocar figurinha. Porque no Ruby Brasil, você tem uma movimentação muito grande. e de diversos assuntos básicos, intermediários. E como a thread rola solta, nem sempre uns assuntos mais fora do comum, do habitual, era fácil de trabalhar. Então, eu criei essa comunidade meio que para abordar uma temática mais específica, que é a engenharia de software, focada em Ruby. Beleza? Eu também, então, eu criei e fundei o ADA RB, e está sendo um prazer estar fazendo esse encontro junto do Guru SP, a qual eu devo tanto, né? E já participei outras vezes. Essa aqui é a minha família. Eu sou o pai da Bela, da Luísa, e casado com a Dona Thalita. Faço questão de falar da minha família que eu amo demais, porque são parte de mim, né? E eu sou criador dessa gem chamada Micro Case. Quem aqui já usou, já testou, já brincou? Quem aqui não gostou? Beleza, beleza. Bora conversar depois. Mas é verdade, a gente tem que conversar, porque vamos ajustando. E hoje eu trabalho na Husky. A Husky, caso alguém aqui trabalhe para fora, precise fazer transferência internacional. A Husky, é, o cupom da Husky. Vamos conversar. Então, a Husky, ela trabalha com isso, trabalha lá, e nós estamos contratando desenvolvedores Ruby. E hoje o nosso time, ele é composto por 10 pessoas, sendo 9 entre sênior e especialista. É um time de altíssima performance, e é um prazerzaço trabalhar lá. Uma das pessoas que trabalha comigo é o Vitor, que está sentado ali. E se vocês quiserem, enfim, tiverem curiosidade e tudo mais, bora perguntar para ele. Então vamos lá, qual que é a nossa agenda? Vai ter um aviso, a gente vai falar sobre velocidade versus qualidade, o que é o BCDD, e a gente vai ver uma aplicação prática de tudo isso daqui. Então vamos lá, aviso. Essa talk, ela é baseada em uma outra que eu fiz, em dezembro de 2019, chamada de Service Objects, a Use Case. Alguém aqui já assistiu? Tá, então quem não assistiu? Ó, quem não gostou? Ó, estudiou, hein, mano? Qual é o seu nome? Beleza, Daniel. Nada conta, hein? E é baseada nessa talk, e eu gostaria de pedir um aviso, tá? E qual que é o aviso? Eu não autorizo a replicação desse conteúdo em qualquer outro idioma. Por que que eu tô falando isso? Porque essa talk que foi feita, né, de Service Objects, ela foi plagiada. Alguém gravou o conteúdo na íntrega em inglês, falou que o conteúdo era dela e apresentou. E isso não foi legal, tá? Então eu já tô aproveitando pra deixar gravado que não vamos plagiar, beleza? Ah, mas plágio é crime, né? Enfim. Então, é isso. E por que que eu não fiz esse conteúdo ainda na inglês? Primeiro que eu tava me preparando em relação a comunicar em inglês, eu gosto de me comunicar, e eu quero me sentir apto a fazer isso da melhor forma possível. E eu também, mesmo tendo um conteúdo interessante pra compartilhar, eu sentia que ele precisava de ser refinado. Então o que eu tô mostrando pra vocês é a V1, de algo que eu venho trabalhando desde 2017. Então não é um conteúdo que, sei lá, brotou. Ele é fruto de muita experimentação e por aí vai, tá? Então, só pra... Então, por favor, se alguém te curtir, quiser fazer algo relacionado, bora conversar, mas sem plagiar. E nessa talk, onde eu mostro sete maneiras de você organizar uma aplicação Rubber Rails, os trade-offs e tudo mais, eu finalizo ela falando que melhor e pior é relativo. Por quê? Tudo vai depender do seu contexto. Às vezes você codar de um jeito, quick and dirty, vai resolver o teu problema. Só que se você faz algo muito rápido, sem balancear a qualidade, e o negócio der certo, você vai precisar escalar esse trem. Você vai precisar trazer outras pessoas. E se você não tiver um codebase que te permite alavancar, desenvolver, enfim, você vai pagar um preço por isso. E um preço alto. Por quê? Porque débito técnico é algo que se acumula. Então, melhor e pior é relativo. Mas nessa talk, eu vou mostrar o que é melhor. Beleza? Na humildade. Então vamos lá, dentro de um contexto. Então vamos lá. Velocidade mais qualidade. Se a gente fosse definir velocidade em desenvolvimento, seria entrega. É colocar feature, correção em prod no menor tempo possível. Beleza? Qualidade. É o quê? Quando a gente pensa em qualidade, é reduzir o custo da mudança. Então, preciso corrigir um bug. Quanto mais rápido, melhor. Preciso melhorar uma feature. Enfim, isso tem a ver com engenharia de software. Então, engenharia de software é um campo que visa reduzir o custo da mudança. Como que eu simplifico isso? Reduzir o custo do entendimento. Por quê? Se alguém chega e fala, estamos com um problema no lugar tal. Se você consegue se localizar no codebase, se localizar na infraestrutura, quanto mais rápido você se localizar, mais rápido você vai fazer o que tem que ser feito. Então, para mim, qualidade tem a ver com reduzir o custo do entendimento. Beleza? Só que a ideia aqui é a gente falar de velocidade, mais qualidade, mais pragmatismo. Por quê? Qual que é o objetivo? O objetivo dessa proposta é você ter um equilíbrio entre velocidade e qualidade. tentando sempre ter os dois. E isso, muitas vezes, é difícil. Então, a ideia nessa matriz é a gente comparar. Eu tenho, então, velocidade e qualidade. Então, nesse ponto aqui da matriz é o pior, porque você não tem nenhum dos dois. Já na da direita, você passa a ter qualidade, mas não tem tanta velocidade. A gente já vai entender algum cenário que isso pode acontecer. Esse de cima, você tem velocidade sem qualidade e você tem, muitas vezes, o Goal Horse. Quem já ouviu falar do Goal Horse? É isso aí. Então, aqui é onde o Goal Horse reside. Lá no canto, assim, quanto mais velocidade e menos qualidade, mais Goal Horse você consegue ter. E aqui é onde todo mundo quer estar. Todo mundo quer ter qualidade, todo mundo quer ter velocidade. Então, a nossa meta é estar nesse quadrante. Beleza? Então, legal. Então, vamos lá. Então, a gente já entendeu que aquilo ali é lixo. Certo? Estar ali, quando você está sem velocidade, sem qualidade, você está com muito problema. Quando você está no topo, onde fica o Goal Horse, você está no inferno. Por quê? Porque ele vai cobrar. Vai puxar seu pé. Mas, para não colocar o diabinho, eu vou deixar só o cowboy mesmo. Tá? Beleza. Quando você tem muita qualidade, mas você não tem velocidade, às vezes está tendo muito requinte, muita sofisticação, muita elaboração. E nem sempre o teu projeto vai exigir isso. Quando você tem qualidade, e, né, só que você está meio que tentando ter o máximo de velocidade, mas você não consegue ter, em geral, é quando você, o quê? Você passou pelo Goal Horse, entregou, que nem um louco, fez muita entrega, só que, de repente, você tem que fazer o quê? Desacelerar, para começar a arrumar a casa. Então, é um momento onde você tem que pensar, gastar muita energia, e, enfim, você não consegue ter a melhor velocidade, porque agora você está tendo que priorizar a qualidade. Ou seja, está tendo que arrumar a casa. Já nesse cenário, eu tenho velocidade, mas estou longe da qualidade. Aqui eu já, né, velocidade, e ainda estou longe da qualidade. Já nesse ponto, eu estou próximo. E isso já começa a ser interessante, e a gente vai entender qual que é a proposta. Enfim, o objetivo, como eu falei, é nós estarmos no quadrante superior esquerdo, né, aqui nos slides. Legal. Então, esse aqui é o nosso objetivo. É um objetivo onde a gente tem equilíbrio, tá? Não é o máximo de qualidade, mas a gente consegue ter velocidade. A pergunta é como? E a proposta para a gente chegar nisso, como é que eu chamo que tem a ver com essa ideia do BCDD? É você fazer entregas onde a gente vai usar uma terminologia que eu acho que muita gente vai conhecer. Então, a primeira etapa, a primeira entrega que você deveria fazer é um make to work. Então, cara, o que é um make to work? Você vai entregar, você vai colocar em produção uma versão que tem lá as features, que tem o comportamento esperado no ar o mais rápido possível. Só que, por que que estão, até fazendo um parênteses, por que que eu criei esse BCDD? Porque muitas das vezes eu fui, eu já compartilhei essas ideias. Quem aqui é doada já deve ter ouvido eu falar algumas vezes o que eu vou estar apresentando aqui. A questão é que a galera não entendia. Quando eu falava que make to work é você fazer a parada o mais rápido possível, a turma entendia que era go horse. Só que go horse, você tem velocidade e você não tem qualidade. A ideia do make to work é você ter velocidade e você está ali na fronteira com a qualidade. Beleza? Então a ideia dessa imagem já é desmistificar essa questão de que quando eu estou propondo cara, foca no make to work, eu não estou falando de go horse. Beleza? Legal. Então uma vez que você está no make to work, você pode tornar aquilo que já funciona melhor, então make it even better. Por que? Porque no, essa terminologia, quem aqui já ouviu falar do make to work, make it right, make it fast? Isso vem do Extreme Programming que tem a ver com o Kent Back e hoje eu vou até dar um overview para vocês. Então qual que é a ideia? A ideia é, cara, primeiro entrega comportamento. Foca em entregar comportamento, foca em entregar o que te pediram, foca em resolver o problema. Em seguida, você entrega melhorias para a estrutura. Então está funcionando? Agora vamos deixar melhor. Por que? Porque a ideia dessa proposta que eu vou mostrar para vocês é sempre o que? Velocidade. Entrega dentro de um padrão de qualidade e depois você aprimora essa estrutura. Por que? Quanto melhor a estrutura, mais fácil de manter ao longo da linha do tempo. Tá certo? Eu não sei vocês, mas é muito comum quando você está no time, você ter dois extremos. Ou o extremo que é meio está com o pezinho lá no Go Horse, é muita velocidade, mano, tem que chipar, 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 e você tem um outro que fala, não, não, vamos fazer aqui as coisas com calma. E a gente deveria ter um ponto de equilíbrio. E essa proposta é você fazer, primeiro, foca em gerar valor, depois você refina aquilo que já está em prod gerando resultado. Tá certo? Beleza. Então aqui a gente consegue ver que, sabe aquelas imagens que eu coloquei do rostinho? Pô, então a proposta é deixar quem faz o Make to Work feliz, já tem um certo felicidade. Quando ele vai para o Make to Work ele já, né, e se ele conseguir dar o próximo passo já é um êxtase. Isso tudo está muito longe do Go Horse. Então, mais uma vez, isto não tem nada a ver com o Go Horse. Então, sobre o Make to Work Right and Fast. O Make to Work Right and Fast tem a ver com testes. Então, qual que é a ideia? Quem pratica TDD, você primeiro escreve um teste que falha, daí você faz o teste passar da forma mais simples possível, ou seja, Make it Work. Beleza? Mais simples possível. Está passando? Tá. O que você faz? Você refatora Make it Right. Então, você faz o quê? Ah, terminei a minha implementação, tem algo que eu posso otimizar? Então, é o Make it Fast. Beleza? Então, o Make to Work foi criado pelo Kentback que é o criador do TDD. Legal? Só que, essa ideia é para cada entrega que você está fazendo. é no mesmo PR. Então, a proposta que a gente está falando é que são entregas separadas. Isso daqui que eu venho compartilhando, eu até montei uma timeline mostrando que eu venho falando disso desde 2019, 2018, enfim, tenho evidências, provas dessa proposta, mas em 2020 saiu uma palestra do Kentback chamada TDD First na RailsConf de 2020 onde ele fala a mesma coisa. Cara, primeiro entrega comportamento, depois melhora a estrutura. E por quê? Porque o Kentback é uma super referência para mim. Então, diferente de quem me plagiou que não deu crédito, eu dou todo o crédito para o Kentback e para outras pessoas incríveis que influenciaram essa proposta. Enfim, então, qual que é o ponto? Eu acho bacana que o que eu comecei a praticar dessa forma e por que eu comecei a praticar dessa forma? Em 2017, eu tentei abrir uma consultoria trabalhando sozinho e eu consegui entregar todos os meus projetos e eu prometi a qualidade com velocidade, mas eu não soube fazer o comercial e eu quebrei. Então, só para explicar que... Só que o que saiu dessa experiência? Saiu essa visão de que assim, cara, se eu primeiro foco em entregar dentro de um quadrão mínimo de qualidade, depois eu vou refatorando sob medida, sob demanda. Tá bom? Então, dessa experiência traumática saiu algo, ao meu ver, muito bom. Enfim, então, só repetindo aqui, se o Make to Work Right and Fast tem a ver com a entrega, é o mesmo PR, escrever o teste e tudo mais, isso daqui tem a ver com entregas, momentos distintos, beleza? Então, foca em gerar valor para o negócio, depois, foca em gerar mais valor para o negócio, tendo o Codebase que vai ser mais fácil de manter e evoluir, beleza? Alguém aqui trabalha assim, eu tenho uma entrega que é focada primeiro em gerar valor e depois melhora a estrutura? Não? Por quê? Não vai levantar a mão? Toma! Beleza. Mas olha que interessante, a gente tem um grupo de pessoas e só uma pessoa levantou a mão sob pressão, né? Beleza? Então, olha que interessante, é algo novo, concorda? É algo novo. E isso que é louco, porque, igual eu falei, faz tempo que eu venho compartilhando na comunidade, mas a galera é gorse, loucão, serradora funcional, viaja, não sei o quê, enfim. Beleza, então vamos lá. Então, repetindo, cara, foca o foco, um, gere valor no menor tempo possível dentro de um padrão mínimo de qualidade, dois, está em produção, então melhora a estrutura. o X, aí é, é você ter o máximo de velocidade dentro de uma estrutura que possibilite qualidade, tá? Por quê? O que é o inferno? O inferno é você ter velocidade sem possibilidade de qualidade. Aqui não é inferno, aqui é outra coisa, beleza? Legal. Então, entendemos aí a mensagem. Então, como eu falei, ó, inferno, ó, está lá no Go Horse, entendeu? Beleza? Legal. Então, vamos lá. E daí tem artigos, o que não falta são palestras, tem material, enfim, onde mostra que se você prioriza a qualidade, isso se paga ao longo do tempo. Se você foca em velocidade e compromete qualidade, você vai pagar o preço. Ou seja, naquele quadrante lá que eu tinha feito, você vai virar a pessoinha que agora tem que pensar muito para poder fazer as coisas, sacou? Beleza? Por quê? Porque você não tem clareza do que tem que ser feito. Beleza. Então, vamos lá. Vamos falar do BCDD. Legal? Fez sentido isso? Essa parte já agregou para vocês? Legal? Então, beleza. Então, se agregou, vocês curtiram, compartilha. Sério, compartilha com a galera. Fala, pô, até o começo da tal que o cara mostrou foi interessante. Entendeu? Então, já compartilha pelo menos pelo começo. Legal. Então, vamos começar pelo B. Porque tem um valor semântico essa barra, né? Então, vamos lá. Então, vamos entender. Vamos entender o seguinte. Toda solução, todo sistema, a VIND, se eu falar da Husky, ela é o quê? Ela é a solução para um problema. Então, eu vou falar no caso aqui da Husky. qual que é o problema que ela resolve? Receber uma, ela recebe a dor de, ela resolve a dor de receber uma transferência internacional. Beleza? Então, a Husky é uma solução para este problema. Quando a gente olha para a solução, o que a gente percebe? Que para você chegar na transferência, primeiro você tem que criar uma conta nela, PF ou PJ. você precisa cadastrar uma conta bancária, você precisa criar uma conta internacional para o beneficiário, ou seja, ele criou uma conta na Husky, a Husky cria uma conta para ele internacional. Daí o beneficiário vai fornecer isso para o pagador dele lá na gringa. Quando esse pagamento chegar, o pagador vai ter que mandar uma invoice para a Husky, então, eu estou simplificando aqui o processo, existe a ação de transferir o valor cotado para o beneficiário. Vocês estão percebendo que a solução ela é composta de ações? Criar conta, cadastrar conta bancária, são ações. Beleza? A pergunta que eu faço é, o que são elas? O que são essas ações? São casos de uso. Tá, então, qual que é o ponto aqui? Pega essa visão, pega essa visão. Um sistema, ele é igual aos casos de uso que ele compõe. Se eu tenho um sistema que, vamos lá, vamos lá, duck type, se eu tenho um bicho que faz quack, anda como um pato, bate asa como um pato, anda estrambelhado como um pato, você fala que ele é o quê? Beleza? Se eu tenho um sistema que cria tarefa, deleta a tarefa, que dá a tarefa como concluída, dá a tarefa como inconcluída, que lista tarefas, eu estou com o quê aqui? Tudo list. Então, quer dizer que, se eu olho as características, eu entendo qual que é o propósito? Sim. Então, qual que é a visão? Cara, um sistema, ele é, ele é feito pelos casos de uso que o compõem. Legal. E qual que é um fato? Isso é um fato, isso é uma afirmação. todo o sistema, ele é orientado por casos de uso, seja de uma forma explícita, seja de uma forma implícita. Então, vamos pensar no RailsWay, beleza? O que você faz? Vai lá no controller, chama o, pega o parâmetros, verifica, né, se não der erro, você trata, tudo mais e tal, daí você chama o model, manda para o model, vamos pensar na criação do usuário, cria o usuário, daí lá no callback, né, porque todo mundo gosta de callback, né, manda um e-mail de boas-vindas depois de criar o usuário, e beleza. Se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que o caso de uso, criar o usuário, ele existe, só que ele está um pedacinho no controller, um pedacinho no model, um pedacinho no callback, e um pedacinho no job, e vai, né, vai, daí o pessoal vira e fala assim, ah, vamos usar concern, pô, vai ser da hora, porque você pega aquele código que estava no lugar só, e agora você espalha em 10 arquivos, daí na hora que você tiver que procurar, você procura no controller, você procura no model, você procura no callback, daí você procura nos concerns, pô, faz todo sentido, né, faz todo sentido. Então, o que acontece? A forma implícita é muito pelo padrão que a gente tem do mercado, que é o Railsway. Já a outra proposta é você ter uma camada, você ter módulos que explicitamente são os casos de uso. Aqui é criado um usuário e é enviado e-mail de boas-vindas. Ponto. Não tem dúvida. Então, o caso de uso está aqui e você tem clareza que ele existe. E qual que é a sacada? A sacada é, o que eu estou querendo propor aqui? O que eu estou querendo propor é, se no teu sistema, e a gente vai ver isso na prática, eu tiver os casos de usos organizados, refletindo a regra de negócio, você deveria olhar só para a pasta e para os arquivos e falar o que aquele sistema é. Porque o sistema não é igual aos seus casos de uso, tá? Então, eu pergunto para você, quem tinha clareza disso? Foi muito tímido, qual é o seu nome? Você foi muito tímido, Alan? Estou de olho em você, estou brincando. Legal. só o Alan, tá? Mas o sistema, ele é feito por casos de uso. Então, pergunto para vocês, o quanto que vale a pena você ter os seus casos de uso de maneira clara? Porque daí, se alguém chegar e falar, ô, estamos com um problema no cadastro do usuário, onde é que você tem que mexer? No bendito do controle, no modo do callback, dos concerns? Ou você mexe em um lugar só? Faz sentido, então, ter os casos de uso organizado? Então, vamos começar a codar sim, né? Vamos, vamos espalhar essa mensagem. Tô meio bravo, né? Tô empolgado, gente. Então, é o seguinte, lembra que aqui eu falei que melhor ou pior é relativo? Então, aqui eu tô querendo dizer que isso aqui é melhor, isso aqui não, tá? Baseado no racional que eu expliquei para vocês, faz sentido essa proposta ser melhor do que essa? dada a clareza? Dado que entendimento vai reduzir o custo da mudança? Só uma denda, esse Railsway, é o Railsway que comumente os desenvolvedores acabaram abertando. Isso. Não é o Railsway? Não, é o Railsway como se tem por padrão, beleza? Agora vamos falar do contexto, vou tentar dar um gás aqui. Quando a gente fala de contexto, a gente tem que pensar, por isso que eu escolhi essa palavra, porque é contexto em diferentes, tem diferentes nuances aqui. Então, o primeiro contexto no sentido de pessoas, momentos das pessoas numa empresa e o momento do negócio. O contexto onde o codebase é orientado ao negócio, ou seja, você vê o negócio no codebase. Separação de responsabilidades, ou seja, eu tenho uma separação entre as diferentes camadas que cuidam das regras de negócio, que tem a ver com o contexto, com os problemas a qual aquele sistema resolve. E por fim, escalabilidade. por que eu estou falando isso? Porque toda empresa precisa ter pessoas, lidar com pessoas, que são Junior, Plane e Senior, certo? E ela vai estar num momento que às vezes ela precisa arrepiar de fazer coisa rápido. Às vezes ela precisa priorizar mais qualidade, legal? E a ideia é que essa proposta aqui, ela converse com essa primeira, por isso que ela é a primeira, e ela possibilite você inclusive ter essa escalabilidade. Então vamos entender na prática o que é esse blá blá blá. então vamos lá, pessoas e momentos. Então como eu disse, você tem numa empresa diferentes níveis de pessoas, e você tem num negócio diferentes tipos, diferentes momentos. Às vezes você está numa empresa, sei lá igual a Vind, que está precisando lançar algo novo, ou seja, você vai precisar experimentar, você vai precisar de velocidade, beleza? Às vezes você está querendo consolidar algo que já está bem estabelecido, então você só vai refinar o que já funciona, beleza? Às vezes você está numa empresa que está precisando se adaptar, porque ela tirou um monte de lugar, achou o negócio, agora ela tem que mudar toda a estratégia. Aí que entra aquilo que a gente viu no começo. Se eu trabalho dessa forma, ou seja, priorizo a velocidade e tenho um padrão mínimo de qualidade, isso me permite o quê? Eu preciso adaptar? Se eu tenho um padrão mínimo de qualidade, eu consigo adaptar, beleza? Pô, se eu preciso consolidar, se eu já tenho algo bom, eu deixo aquilo ainda melhor, beleza? Só que se eu tenho algo que é feito para você fazer rápido e que é simples, um júnior deveria ser capaz de aprender. Então eu tenho uma proposta aqui que atende júnior, pleno e sênior e que é capaz de atender diferentes momentos de uma empresa, beleza? Então parece meio utópico, eu vou ter que provar, eu estou falando e eu vou provar para vocês. Por isso que essa proposta é foda, na humildade, beleza? Então vamos lá. Próximo ponto, codebase orientado ao negócio. Então a gente já viu que um sistema é composto de casos de uso, só que se a gente olhar para cada um desses casos de uso, a gente vai ver que ele pertence a o quê? A contextos. Opa, eu tenho coisas que são relacionadas ao beneficiário, eu tenho coisas relacionadas a pagamentos, eu tenho coisas relacionadas a invoices. Então qual que é a ideia? A ideia é que todo caso de uso, ele exista dentro de um contexto. O caso de uso não está numa pasta app use cases. Não, o caso de uso, ele está dentro, ah, eu tenho uma série de coisas relacionadas ao usuário e eu preciso mudar a senha do meu usuário. Então eu vou lá em user password change. Qual que é a dúvida? Qual que seria o desafio disso? E se eu tiver agora um user register and send welcome mail? O que que o diacho será que esse negócio faz? Ele está registrando, enviando, e-mail de boas-vindas. Enfim, o segundo ponto é que nesse contexto, no domínio, os casos de uso, eles estão no centro. É como se fosse o Sol a qual os planetas orbitam, a Terra a qual a luz orbita. O caso de uso é o centro. E por que que o caso de uso é o centro? Alguém pode me responder? Por que que o caso de uso ele é o centro? A soma dos casos de uso é o sistema. Logo, o que que é a coisa mais importante do sistema? Os seus? Casos de uso. Então, a interface existe, porque, então a interface que permite lá eu fazer um login, ela existe porque eu preciso atender o caso de uso de autenticação. Então a interface é um meio para receber os dados e dado na mão do caso de uso para o caso de uso refazer a operação. Beleza? Se a gente olhar para isso, a gente percebe que os casos de uso, eles estão no centro. O restante uso orbitam. Então o que isso significa? Eu posso começar a minha implementação no Make to Work colocando, socando tudo, soca tudo, em uma classe só. Tudo que você precisa para fazer o change. Faz um código procedural. Só que você olha para cá, você sabe que isso daqui modifica a senha do usuário. Só que daí você viu que o conceito de password está se duplicando pelo sistema. Daí você faz o quê? você isola isso daqui e reutiliza. Só que você percebe que o caso de uso vem primeiro e as abstrações vêm depois para suportar o caso de uso. Ficou clara essa ideia? O caso de uso está no centro. O restante o orbita. Então assim, se eu tenho uma abstração que não é utilizada por um caso de uso, isso significa o quê? Será inútil. Não deveria existir isso. Você precisa ter uma boa noção do que é a abstração. Para chegar no caso de uso, a abstração fica muito clara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Enfim, vamos chegar lá. Próximo ponto, separação de responsabilidades. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui, eu já vou dar uma pulada, é o seguinte. Isso aqui é uma definição de entrepoints numa aplicação Rails. Qual que é a ideia de entrepoints? Entrepoints é um ponto de entrada para que uma operação aconteça. Então se a gente pensar em uma requisição HTTP, se eu tenho uma view que vai fazer um post, que vai chegar em uma rota, blá, blá, blá. É uma requisição. É um entrepoint. Se eu tenho um CLI, uma Rictask, é o outro entrepoint. Beleza. Então qual que é a ideia? Todo entrepoint, ele faz isso. Ele simplesmente deveria passar o input para quem? Para um que existe dentro de um. Beleza? Então caso de uso existe, eu quero repetir, o caso de uso existe na pasta app use case? Não. Não. Se você faz assim, você está fazendo errado. Pode pedir para vir conversar comigo que eu vou fazer a questão de explicar por que você está fazendo errado e que dá para você fazer certo. Por quê? Porque se você volta naquele exemplo anterior, você fala, cara, fica muito fácil de entender por que as outras classes existem quando elas estão pertinho do caso de uso. Você fala, caraca, mano, o caso de uso precisa de um password, o caso de uso precisa daquilo. Beleza? Por quê? Você entende, você olha para aqueles arquivos, aquilo deveria te dizer o que é o domínio. Enfim, então a ideia é justamente essa. Todo entrepoint, ele atende um contrato, ou seja, quando você bate em uma rota, a rota tem lá o parãs, require, permite, certo? Vai ter um contrato. Então passou pelo contrato do entrepoint, passou aqui, o caso de uso ele deveria deixar claro o que eu preciso, quais são os inputs que eu quero. Então a ideia não é você passar o parâms direto para o use case. Não, o caso de uso precisa de nome e password. Ah, mas o meu parâms tem email e password. Beleza, você vai pegar lá o email e vai passar para o seu caso de uso e a gente vai ver todos esses exemplos aqui. Daí você fala, por que, cerradura? Porque se o meu parâms vem em email, onde eu tenho o E maiúsculo, mas o meu caso de uso, o email, é minúsculo, o que acontece? Se alguém modificar o entrepoint, não vai comprometer o caso de uso. Então o que eu estou querendo exemplificar, a gente vai ver em código, é que eu deveria, de maneira explícita, falar, olha, esse atributo, eu tenho esse parâmetro, eu vou passar como esse input para o caso de uso. Eu não passo o parâmetro direto. Beleza. E aqui a gente tem os vários entrepoints que uma aplicação Ruben Rails tem. Então qual que é a ideia? Se eu perguntasse como é a questão da mesma? Alan. Alan. Cara, dentro dessa proposta, beleza? Eu tenho uma Rectask que cria o usuário. Então vou lá, passo como atributo para ela um nome e senha e a role. Beleza? O que que deveria acontecer dentro dela? Mas que contexto vai invocar o que? Beleza. Nil, se eu tenho um job, beleza? Que cria produtos a partir de uma planilha, beleza? Tem lock, tudo mais, bonitão. Igual você ensinou para a gente fazer. Legal? Ele recebeu o input, né? Ele recebe o input lá no job. O que que ele deveria acontecer dentro dele? Beleza? Essa é a ideia. Tá. É legal. Então por que que eu estou falando que são entrepoints? Porque você tem processos isolados. Requisição está num processo, a Rectask roda no outro, então são entrepoints distintos. Escalabilidade. Uma vez que você tem o contexto e tudo que é relacionado ao contexto centralizado, ah, eu preciso extrair isso, para um serviço. Será que vai ser difícil? Então a ideia é o quê? Se eu tenho um monolito modular, eu posso ir para um citadel. Citadel, para quem não sabe, o DHH, ele chamou o conceito onde você tem um monolito que tem serviços satélites. Então se eu precisar extrair um pedacinho da minha aplicação, se ela está assim, você percebe, cara, o negócio daqui para cá deveria ser completamente o quê? O caso justo está isolado. Ele precisa de um input, vai fazer o que precisa e já era. Extrair esse pedaço e agora colocar no serviço deveria ser difícil? Não. Então isso daqui escala. Agora, se você tem app use cases, app observers, app validators, app lalala. Beleza, agora vamos pegar isso daqui e vamos transformar no serviço. Daí você sai lá, pega um trechinho do controller, pega um trechinho do model, pega um trechinho do concern, pega um trechinho do job, daí você sai catando. Cara, e tudo poderia estar onde? Centralizado. Beleza? Então se a gente trabalha dessa forma, fica mais fácil do quê? Eu escalar o meu sistema. Tá? Enfim, fez sentido? Parece bom? Parece bom? Beleza. Gera uma sensação assim, falando, cara, tá bom para ser verdade, mas se isso daqui for realmente verdade, a forma, eu acho que faria sentido eu fazer uso disso? Faria sentido de vocês usarem algo assim? Beleza? Beleza. Não, parece ser bom, certo? É uma forma muito boa. Então, por isso que para mim, eu chamaria da melhor forma de você organizar uma aplicação Urban Rails. E o que que é a melhor forma? Não é o jeito que eu vou codar, não é usar o microcase, é você ter os casos de uso como protagonista do seu sistema. Essa é a melhor forma. É o caso de uso e as coisas os rodeiam. Tá? Vamos ver na prática. Legal? Eu esqueci meu slide do Linus Torvald, que fala, talk is cheap, show me the code. Tá? Beleza. Uma vez até eu fui criticado disso, que toda palestra eu colocava isso, tal, mas eu quero falar, né, que falar é fácil. Quem sabe mostra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, o que que eu preparei? Essa aplicação está privada, esse cabra aqui, mas ele vai ficar público para vocês, tá? Então, tudo que eu vou mostrar para vocês vai ficar em aberto, vocês vão poder navegar e eu vou evoluir esse codebase, tá? Vamos entender o que que ele é. O que que ele é? Ele é basicamente uma aplicação que, detalhe, tá? Qual que é o escopo da aplicação? E deixa eu explicar a minha proposta. A minha ideia foi o seguinte, eu falei, se esse negócio é bom, se esse método ele é bom, eu tenho que ser capaz de, dentro de um ambiente super restrito, ser capaz de fazer uma aplicação completa, com relativa complexidade, onde eu começo com velocidade, dentro de um padrão mínimo de qualidade e isso me permite, num curto espaço de tempo, ter um aumento expressivo de qualidade, tá certo? Tá, como é que isso daqui aconteceu? Eu comecei a rodar essa apresentação na sexta-feira passada, o Haroldo e o Tomás estão de prova, tá? O que aconteceu? Até quinta-feira, agora, eu trabalhei, eu tinha trabalhado 12 horas na aplicação e eu tinha feito o escopo completo dela. A gente tem um Telegram que registra tudo, tem os comits, dá para provar tudo isso que eu estou falando. Então foram 12 horas para fazer a aplicação inteira, interface, API, teste, inteira, inteira. Daí na quinta eu fiquei com a minha esposa, com as minhas filhas, daí na sexta-feira, que foi ontem, eu fiquei até 6 horas da manhã finalizando os slides e das 3 horas, as 6 horas da manhã, que eu fiz o Make to Write. Foram 3, é, foram 2 horas e meia ao todo. Então ao todo eu gastei 14 horas e meia para mostrar o que eu vou mostrar para vocês. Não deu 2 dias de trabalho. Ah, isso significa o que? Que, sei lá, ah, eu sei codar, não sei o que, laralalala. Cara, eu não estou aqui para me mostrar. Não, eu estou aqui para compartilhar algo que ao meu ver é produtivo, gera valor. E eu estou sendo incisivo porque na minha concepção quando a gente contesta certas coisas, isso gera até um ânimo e fala assim, mano, eu acho que esse cara está errado. E se você quiser vir conversar e a gente acertar, eu não vou vir aqui para um braço, fala, quebra de braço. Não, eu só estou falando dessa forma justamente para provocar, porque muita gente nunca pensou em algo desse tipo, nem questionou o Railsway, nunca nem questionou porque está tudo na pasta App Services. Então a ideia é justamente provocar, tá? Enfim, então o que vocês vão ver foi feito em 14 horas e meia. Então vamos lá. Então o que esse cara aqui faz? Se eu tentar aqui me logar, não vou conseguir me logar. Como eu não tenho nenhum usuário no sistema, não vou conseguir resetar a senha. Ah, e tudo isso foi feito no braço. Não tem device aqui. A única coisa que eu utilizei foi o Word. Se a gente olhar a aplicação, deixa eu, enquanto eu abro aqui, tem os testes, beleza. Beleza. Isso aqui é o guideline que eu preparei para fazer tudo isso na prática. Espera aí, fecha isso daqui. Fecha isso daqui, beleza. Então se a gente olhar toda essa aplicação, ela foi feita apenas com o bcrypt para fazer a encriptação da senha, o orden e microcase. O restante é o Rails. Tá? Tudo que vocês estão vendo aqui foi usando o Rails e essas outras três gentes. Acabou. Então vamos lá. Então vou tentar aqui cadastrar um usuário. colocar uma senha correta. Daí eu vou colocar uma senha certa. Beleza. Tô logado. Daí eu recebo aqui um e-mail de boas-vindas. Mas eu já tô logado no sistema. Vou cadastrar aqui um to do, blá, blá, blá. Tem nada de mais. Vou dar, só mostrar para vocês as operações que eu tenho aqui. completo. Então completou. Vou descompletar. Daí eu vou agora deletar. E além disso, eu fiz uma área onde você pode se deslogar. Então vou tentar aqui usar a senha correta. Não vai se logar. Vou fazer aqui o login. Vou lá para a conta. E aí eu tenho uma documentação da API. Ó, posso regerar o meu token aqui. E o culpado de eu fazer isso foi o Haroldo. Por quê? Na quarta-feira eu falei o seguinte, levanta a mão, vocês dois, Haroldo e Tomás. Eu falei para esses dois aí, eu falei assim, mano, não vou fazer API não, cara, está muito puxado. Daí o Haroldo falou, pô, Serra, esperava mais de você. Daí, eu, na quarta de noite, dei um gás e fiz isso daí. É, né? Enfim. Mas valeu, Haroldo. Daí o seguinte, então aqui a gente tem todos os endpoints da API e já está com uma documentação. então se a gente pegar esse carinha que vai criar group, eu vou então, peraí, eu só estou fazendo um curl, tá gente? Eu vou aumentar aqui para vocês verem, assim que der. Deu um 200 e agora, como eu não tinha nenhuma outra to do, eu deveria ter pelo menos uma que está incompleta, beleza? Daí aqui você vai ter todas as operações, é só entrar aqui e fazer toda a parte de, ah, lista o que está incompleto, lista o que está completo, enfim, não tem nada, daí você vai ter todas as operações, eu gosto de mostrar para mostrar que o negócio está funcionando, já está acabando, já está acabando, já está acabando, já está acabando, beleza? Pego ali o detalhezinho, eu posso mudar a descrição aqui, vou falar que estava, que comprou café, comprar café, agora vai comprar leite, e vou aqui dar como concluída, então se eu vim para cá e recarregar, não tem que ter nada incompleto, porque ela foi concluída, tem que estar aqui, e agora, se eu pegar esse to do, descompletar, ela deveria voltar, já está acabando, está acabando, está acabando, beleza? Vai para cá, não tem nada aqui, está aqui, beleza? E por fim, a gente então vai deletar, beleza? Então é isso, legal, então, como eu falei para vocês, a ideia, não sei se foi muito ou pouco, para mim foi um desafio interessante, fazer isso em 14 horas e meia, pensar em toda a interface, pensar em toda a autenticação, pensar controle de escopo, enfim, escrever os testes e tudo mais, tá? Vamos dar uma olhada no código, rapidinho, para ver o resultado final, dessas duas horas que eu gastei, nessa madrugada, beleza? Então vamos ver o seguinte, então lembra, o principal do meu sistema são os? Os casos de uso, alguém pode falar mais alto aí? O principal de um sistema são os? Os casos de uso. Beleza, isso aí, os casos de uso, eles estão no centro, tá? Então vamos lá, se a gente pensa no MMVC, as regras de negócio, elas existem dentro da parte de models, tá? Então, tem até lá na documentação do Rails, que fala, que a pastinha de models, é para você ter a sua regra de negócio, então, pô, onde que seria um lugar interessante, para colocar os casos de uso? Os models, né? Para que uma pasta PP Use Cases? Né? Enfim, então a gente entra, é, estou nas views, eu estou loucão. Vamos aqui, estamos aqui e de repente a gente entra, pô, o que que esse sistema faz? Ele tem o que? To do user, beleza. Tá, ele tem o que aí? Um to do? Item lista, legal. O que que será que acontece nesse to do? Alguém pode me dizer? Beleza. Pô, o que que seria esse record? Esse record é o Active Record. Por que que eu estou chamando ele de record? Porque esse Active Record, isso é um record, né? Minha regra de negócio é outra coisa, o Active Record é só um mecanismo que eu uso, então eu dou um nome que eu bem entender para ele. Ele não precisa estar lá em to do, ele vai receber o nome que eu quero, beleza? Por quê? Porque eu quero valorizar minha regra de negócio aqui. Beleza, vamos para o usuário. O que que será que rola no usuário? Alguém pode me descrever? O que que será que tem no usuário aí, gente? De contexto assim, dentro do usuário. Tá, se eu falar o seguinte, gente, a gente precisa corrigir o registro de usuário. Onde que a gente vai? Beleza. Alguém pode me ler o que que esse caso de uso faz? O que que ele recebe de input? O que que acontece na regra de negócio dele? Não, não. Aqui, ó. Isso aqui é a execução do caso de uso do microcase. Se eu virar para alguém e falar o seguinte, gente, precisa corrigir a correção de usuário. Esses denas aqui são métodos privados, tá? Então, se eu perguntasse para vocês, precisa corrigir a criação do usuário, onde é que você tem que mexer? Pô, fácil, né? Estão vendo que está fácil de entender? Certo? Tá, agora é o seguinte, gente, a gente precisa corrigir a... Na autenticação, a gente está com um problema... No reset de 100, a gente está com um problema no envio das instruções. Onde que vocês acham que a gente deveria ir? Opa, reset password. Tá, envio de instruções. Alguém chuta aí qualquer? Ah, ô, beleza. Tá, legal. Difícil, né? Não é difícil mexer num código assim? Né? Ruim, né? Caraca, velho. Tá, agora o meu caso de uso de usuário, ele envia e-mail. Onde que será que está o e-mail do usuário? Onde é que deve estar? No e-mail. Mas aonde? Localizado no código. Hã? Ó. Não vai comer mais, hein, Alá? Onde será que está as partes de e-mail? Hã? Será que você lê user e-mail? Você acha que é o e-mail mesmo? Não, é o envio do e-mail. A capacidade de mandar e-mails. Hã? No mailer? Pô, caraca, o mailer está aqui no model, velho. Caramba, mano. Ele não está lá em AppMailers. Que sacrilegio, hein? Caraca. Mas ó, que fácil. O meu usuário tem e-mail de e-mail e está pertinho dele. Vocês entenderam? Cara, está perto. Porque o caso de uso precisa de que alguém envia e-mail. Então esse cara que envia e-mail está onde? Está perto do caso de uso. Parece bom isso para você, gente? Beleza? Beleza. Tá. Agora vamos entender como esse negócio começou? Porque é o seguinte, vocês vão ter acesso a esse codebase. Eu sugiro que vocês vão navegando a cada commit. Teve uns que eu fiz legal, teve outros que eu toquei os aralhos porque eu estava com pressa. Mas vocês vão ver uma parada progressiva, tá? Mas o que eu acho legal? Eu acho legal a gente acessar o ponto do código onde, lembra que eu falei o make to work? O make to work ele é o quê? É você ter velocidade, mano, chipa o máximo que der com padrão mínimo de qualidade. Qual que é o padrão mínimo de qualidade? Você tem os contextos e dentro dos contextos você tem os... Os casos de uso. Beleza. Então vamos lá. Ó. Já estou encerrando, tá? Tá legal? Qual é o seu nome? Luiz? Luiz, às vezes está... Parece que está meio cansado, Luiz. Estou te vendo, hein, Luiz? Então vamos lá. Ó. Deixa eu pegar esse cara aqui. Ó. Legal. Olha isso aqui, que interessante. Então vamos dar um check-out aqui. Tá. Vamos lá. Vamos olhar agora como que era o sistema nesse ponto. Quando eu fiz esse sistema, o que que aconteceu? Cara, eu precisava entregar. Eu precisava entregar. Meu P.O. estava no meu cangote, mano. Vai, vai, vai. Minha esposa falando. Vem pra cama, velho. Vai. Corre. Corre. E eu querendo ir pra cama, que está frio pra caramba. Então estava lá com pressão. E eu precisava codar esses negócios. Olha a V0. Então esse é o ponto do código onde o quê? Eu tinha feito as views. Eu já quero dar um destaque pra elas rapidinho. Passo, 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 passo. Mas esse ponto aqui, o que que ele mostra? Ele mostra o ponto seguinte. Eu saí criando contexto, usuário. E saí fazendo o quê? Cara, sai caso de uso. Caso de uso, caso de uso, caso de uso, caso de uso. Você entra neles, você vê que, lembra, aqui eu chamei até de create and send the welcome mail. Sendo que a ideia é registro de usuário. Então, até no último, o PR está register, né? Aqui está create. Como só de mudar o nome, né? Já ajuda a se localizar. Então, olha como é que era esse código. Mano, você aceitaria um PR desse? Olha essa validação. Olha essa validação. Olha isso, ó. Daí você vai lá no reset de senha. Olha esse negócio. Olha esse negócio duplicado. Eu não estava nem aí pra duplicação. Eu estava afim do quê? De ter os casos de uso. Por quê? Ó, mano, abraça essa ideia. Se você tem os casos de uso primeiro, e eles estão nos contextos, certo? Ele está no contexto mínimo. Usuário e tudo que o usuário faz. Beleza. Daí você vai olhar e falar assim, caraca, mano, tem um monte de classe aqui que fala de reset password. O que será que eu deveria criar? Uma pastinha reset password. E tudo que é de reset password vai pra dentro dela. Eu nem precisei me esforçar pra pensar em como eu organizo o código. O código está me dizendo o que eu tenho que fazer. Beleza? Daí o que aconteceu? Depois que eu... Ah, eu tenho toda a parte de password, né? Daí lembra que lá no outro código você tem user email, user password. Aqui eu tenho uns bagulho, tudo, ó. Trim, que pega uma string e tira os espaços à esquerda e à direita. Você entra no código, gente, é só duplicação. É só duplicação. Ó, só tem duplicação aqui. Então, pensa assim, eu fiz todos os controllers, eu fiz todos os endpoints de API. Vamos olhar os controllers. Os controllers, nesse momento, eles estavam assim. Eu acho que é um controller super padrão. Vocês não vão se... Isso aqui é super padronizado, assim. É a coisa mais comum que vocês veem em qualquer aplicação aí, com certeza. Tipo um controller desse, assim, ó. Alguém me explica aí o que acontece, o que que acontece caso tenha atributos inválidos no caso de uso. Renderizo o quê? Perfeito, né? Qual que é a questão? Lembra que lá nos slides, lembra, eu acho que lembrar é uma palavra forte aqui, que eu falei pra caramba. Lembra que tem a ideia de contratos? A ideia é o seguinte, cara, na hora que o caso de uso fornece algo, se eu entender que eu deveria... Ó, eu preciso renderizar algo pra entry point. Ao invés de passar, sei lá, é... Ao invés de passar uns model, uns negócios, sei lá, o que que você faz normalmente no controller do Rails? Como é que você expõe os dados pra view? O que que você cria? Variável de instância. Agora, o que que eu fiz? Não. Eu falo o seguinte, ó. Eu quero renderizar a view tal, e a view tal vai ter tal variável. Tá? Daí você fala assim, qual que é a vantagem disso versus a de instância? Vamos lá. Olha que interessante. Eu vou pegar uma parte do sistema aqui, que... Deixa eu pegar aqui, ó. O... O account. Ó. É... Olha a estrutura de pastas. To do user account. Existe uma organização também da ideia dos componentes, né, que tem a ver com o contexto da aplicação lá. Olha que interessante. Eu vou tirar o user e-mail. O que que vocês acham que vai acontecer quando eu tirar o user e-mail daqui? Aqui. Ó. Ai, peraí, desculpa. Development. É que eu deixei isso daqui pra mostrar que... Tem controle de erro 500, eu também fiz controle de erro 500, controle de 404, para API. É, mano, eu trampei, trampei, foi quase dois dias de trampo ao todo, viu? Beleza, e dois dias de trampo desse jeito tosco, vocês entenderam o tosco? Mano, faz o namespace, cria os casos de uso, não inventa, foca em gerar valor. Beleza, só que daí eu terminei, repetindo, acabei de falar, aquela estrutura já estava me cantando a bola, que precisa de um password, de um e-mail e das outras abstrações. Então, o que eu vou fazer aqui só? Encerrando aqui. Então, deixa eu subir o servidor de novo, porque eu quero mostrar para vocês o benefício de você usar uma feature que existe no Rails, desde que o Rails é Rails, que é o quê? Que é você renderizar uma view padrão, passando as variáveis, de maneira explícita. Olha o que acontece. Então, eu vou aqui na conta, olha o que esse cara está falando. Undefined local variable, user email. Então, cara, todo email, quando você usa esse recurso, o Rails compila, ele faz uma espécie de compilação mesmo, usando o Eruby e tudo mais e tal. Então, ele consegue pegar essa nuance. Agora, olha que legal, olha que coisa linda. Eu vou colocar a variável de instância aqui, eu vou chamar de chuchu, chuchu123, beleza. Daí eu vou lá no account e eu vou colocar aqui um h1. E, pô, chuchu, esse código do chuchu é impressionante, é importantíssimo para a aplicação. Eu não posso ficar sem ela, tá? Então, eu venho aqui, ó, e eu vou deixar o meu chuchu lá em destaque, beleza? Então, ó. Cadê? 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 Cadê o chuchu? Eu tô no my account. Ah, não salvou. Beleza. Pô, tá aqui o meu chuchu, velho. Pô, meu chuchuzinho. Legal. Só que, de repente, eu fui lá no controle e arranquei isso daqui. O que será que vai acontecer? Nada. Tem um h1 vazio. Agora, olha o que acontece. Se eu só, ao invés de deixar, criar a variável de instância e tudo mais, e usar esse recurso, que não é muito difícil, declaro o meu chuchu aqui, ó. Faço minha view depender do meu chuchu. Tá muito esquisito esse meu chuchu, né? Mas vocês estão entendendo. Ó, tá aqui. Agora, se eu tirar aqui do controller, o que que acontece? Opa, erro. Cadê o chuchu? Entendeu? Mano, eu não tô usando, eu não tô reinventando Rails. Não tô recriando nada. Eu só tô querendo fazer o quê? Cara, o que que a minha view precisa, eu vou dar pra ela de forma explícita. Por quê? Porque eu quero ter, desacoplar. O caso de uso faz A, a view faz B com o que saiu do caso de uso. Não é justo isso? Entendeu? Então, mano. Exatamente. Então, pô, nesse trampo, cara, você tem que trampar mais. Pô, é chato desse jeito. Por que que é chato? Porque aqui você coloca uma variável de instância e você vai ter acesso a ela a todas as views. Pô, aqui não, mano. Desse jeito, você tem que ir lá e você tem que passar pra cada parcha o que você precisa, o que você recebeu de dado local. Entendeu? Só que assim, pra mim, galera, o preço que eu tô pagando de só ter que codar um pouquinho mais, se paga. Por quê? Porque eu tô tendo controle. Eu tô tendo clareza. Se der erro, vai ser mais fácil de entender. Se é mais fácil de entender, vai ser mais fácil do quê? De manter. Isso aqui é engenharia de software. Porque reduz o custo da mudança. Beleza? Tá. Então, o lance é o seguinte. Daqui pra frente, eu vou deixar de... Quem se interessou? Quem achou interessante isso daqui? Quem poderia fazer o favor de depois acessar esse codebase e escrutinar e, mano, e vir com um monte de perguntas? Por favor. Entendeu? Por quê? Porque daí todo mundo aprende junto. Legal? Beleza? Tá? Estamos aqui pra somar com a comunidade. E pra transformar a comunidade. No sentido de que a gente juntos refina. Aquele cara ali, ó. O Vitor. Entendeu? Por diversas vezes ele ouviu certos conceitos, certas ideias. O cara foi, colocou a opinião dele e agregou. Entendeu? Então, assim, o Serra Dura... O Serra Dura sozinho não é porra nenhuma. Serra Dura com o Aroldo é muito melhor que só o Serra Dura. Com o Tomás também. Com o Vitor também. O Vinícius, que muitas vezes se permitiu experimentar lá as coisas. Só tô querendo dar... Eu tô dando esse exemplo por quê? Porque isso daqui, né? É fruto... Eu tenho persistido nesses conceitos desde 2017. Não tem sido uma... Uma caminhada tão tranquila. Mas não foi sozinho. Então, só quero deixar isso bem claro, tá? Nunca dá pra fazer tudo sozinho. Enfim. Uma hora você vai precisar de alguém. E como é bom ter outras pessoas perto de você. Eu sou muito grato disso. Enfim. Então, a ideia é o seguinte. Depois que vocês tiverem interesse nisso... Pô, entra aqui e vê, ó. Porque eu crio o contexto de autenticação. Crio o Reset Password. Renomeio. Daí, desse ponto pra cá, ó. Depois de fazer a API, eu fiz. Eu saí fazendo as melhorinhasinhas. Daí você consegue ver cada ajustezinho que eu fui modificando. Tá? Uma outra coisa legal... Isso aqui é mais porque a gente é os dev, né? Tá tudo no ordem. Como que as coisas funcionam. Os casos de uso. Como que a coisa tá bem desacoplada. Enfim. Acho legal vocês verem depois. Então, porque eu tenho... Eu fiz toda a implementação da autenticação. Tanto com o e-mail e senha, quanto com o password. Então, encerrando. Qual que é a ideia aqui? Né? Então, ficou claro pra vocês a ideia do make to work, write and fast? Ixi, eu tô sem internet. Ficou claro pra vocês? Fez sentido isso ou parece blá, blá, blá? Eu consegui mostrar algo de concreto ou ficou? Tá. Então, é o seguinte. Então, eu digo pra vocês. Um júnior. Um júnior. Um júnior. O bicho. Daí o Aroldo falou, ô, Serradura. Mas e os casos de uso? É difícil dar nome pros casos de uso? Cara. Eu fui dando o nome que tava na minha cabeça aqui. E eu saí colocando o nome. É create and send welcome mail. Ô, ixi, eu tô no... Peraí, peraí, peraí. Eu tenho que voltar lá no... No outro. Aqui, ó. Eu saí colocando user find. Depois ele mudou. Vocês olham lá no comit porquê. O find, no caso, user find, isso era utilizado dentro do ordem. Então, eu coloquei user authentication get by ID. Ou seja, eu tô fazendo uma autenticação de usuário pelo ID dele. E tem tudo a ver com o contexto do ordem que tem a ver com autenticação. Enfim. Então, a questão é, cara, você chega num... Num júnior. Ele consegue... O júnior vai saber duplicar o código. Ele vai saber duplicar o código. Ele falou, pô, funciona aqui, ó. O cerrador implementou o... Cadê aqui? O cerrador implementou a validação de senha aqui, ó. Toscona. Eu preciso fazer a mesma validação de senha lá no reset password. Você acha que o júnior não vai conseguir fazer um ctrl-c, ctrl-v desse trecho de código? Lógico que vai. Entendeu? Eu não tô desmerecendo. Eu só tô falando o seguinte. Se você faz um make-to-work, ou seja, você foca em velocidade, num padrão de qualidade. Tá vendo que ele tá na borda, ele tá no limite, ele permite você dar o próximo passo? Essa é a ideia. Nunca foi o bendito do Go Horse. Tá? De uma vez por todas. Você que tá me ouvindo aqui falou que eu ficava falando de Go Horse. Tá bom? Então, é o seguinte. Então, vamos finalizar. Então, além disso, tem o quê? Tem um material, acho que voltou aqui. Ah, eu entrei no meu 4G. Eu fiz meio que um passo a passo, que é o seguinte. Cara, o que eu faço no make-to-work? Caso de uso. Cria dentro de namespace, centralize o máximo de responsabilidades, testa o que sai na falha, o sucesso, depois dêem uma olhada como eu testei os casos de uso. Porque no caso de uso, eu deixo claro. Mano, validação, o que acontece? Quando cria, quando tem side effect, eu deixo tudo separado, tudo bem claro, pra você entender essas nuances. Mas, revela a duplicação. Se o Juninho colocou o caso de uso e o código tá lá, uma maçaroca, releva, velho. Porque se ele tá lá no contexto, se tá funcionando, foi pra prod, tá gerando valor, depois você faz o quê? Você senta do lado dele e ajuda a refatorar. Entendeu? Garanta que todo entry point dependa de um caso de uso. O entry point. Garanta que o input passado para o caso de uso esteja desacoplado do entry point. Ou seja, não passe o parâmbulo do controller como input do use case. Desacopla. Faça com que o entry point reaja a todos os resultados de um caso de uso. Ou seja, lá o one success, one failure, lalalala. Então, eu cito aqui a SendMatch falando que pior do que duplicação ou abstração errada. Duplica. Depois você abstrai. Make to write, 10 sim. Pô, ah, vocês vão ver que no meu código, antes de sair criando os montes de... Ah, isso aqui eu acho legal. Tem mais alguns 5 minutinhos, gente? Tem como? Eu sei que tá puxado, tem mais? Não? Não tô assistindo, tá? Vamos olhar. Ó. Eu acho isso aqui interessante. É, eu acho isso aqui... Pera aí. Ó, quando eu criei o contexto, isso eu acho legal. Quando eu criei o contexto, o que que eu fiz na criação do contexto? Se vocês entrarem, tem um user authentication. Não tem password, e-mail, não tem nada. Esse commit, sabe o que foi? Olha como é que eu fiz, vou fazer com vocês aqui a criação do contexto, ó. Eu acho que é legal esse exercício. O que eu tô falando do make to write, inclusive, ali do slide, não é uma coisa que você tem que fazer assim, numa paulada só. Não é uma coisa... A proposta não é você fazer isso daqui, tipo, ah, você tá no make to write, você tem que fazer tudo. Não, você pode fazer só o primeiro item, tá? Então, o que que eu fiz aqui nesse cara? Basicamente, só foi pegar os... Ah, vou mostrar o git, né? Pô. Se a gente olhar aqui, ó. Deixa eu dar um gshow stat. O meu... Esse cara é só renomear arquivo. Defined, virtual authentication, get by id. Por quê? Porque ele só é utilizado no org. Daí o authentication, daí o validating mail and password, isso era utilizado na autenticação. Também joguei pra lá. Então, todos os caras, esse foi um comit que eu só renomeei arquivo. Eu só criei namespace. Eu não me enchi na implementação. E por quê? Porque quando eu finalizei esse processo, quando eu me permiti, cara, me permiti fazer tudo isso acontecer, ter todos os contextos, olha que coisa linda aconteceu. Ó, aqui foi quando eu terminei todos os contextos. O código tava a maçaroca, a mesma maçaroca. Só que lembra o que a gente fez no começo? Ó, onde é que eu preciso pra mexer no reset de senha? É o mesmo código. É a mesma maçaroca. É a mesma maçaroca, só que ela tá melhor localizada. Então assim, ó, só de você, faz o make to work, faz os casos de uso, entrega, foca em gerar valor, escreve teste, porque esse bagulho aqui tem teste, não é Varsia, não é GoHorse. Foca, escreve os testes do caso de uso. Daí, se fez tudo, você só renomeia o namespace e vai pegar outra tarefa. Bem isso, vai pegar outra tarefa, vai pegar outra tarefa, vai lá. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você, só de ter um namespace bonitinho, isso já te ajuda a saber. Pô, meu, a autenticação tem isso, token API tem aquilo. Não tem nenhuma daquelas outras abstrações que eu fiz, não tem nada. Mas o valor, lembra o valor de se localizar? Eu já ganhei só de colocar as coisas num lugar diferente. Perceberam? Enfim, então, vamos voltar lá para o slide? Porque a ideia é o seguinte, então, aprimores namespace. Só de fazer isso aqui, por mim, já fala assim, ó, mano, parou. Já tá bom. Tá com tempo? Daí tem essa regrinha aqui, abstrair apenas C. Os padrões, né? O que são padrões? Cara, duplicação tá clara, aquele password lá, duplicado? Tá, legal. Então daí você abstrai. E eu coloco aqui, abstrair apenas C é design evolutivo. Ou seja, você vai criando as abstrações para resolver problemas reais. Você não sai criando abstração para problemas que ainda nem apareceram. Dica de ouro. Priorize clareza e entendimento com a menor melhora em direção possível. Ou seja, eu prefiro ter o namespace legal. Namespace tá bacana, me conta tudo que tá lá. E tá maçaroca lá, duplicada. Eu prefiro esse entendimento e zero em direção, porque tá todo o código concentrado lá, do que alguém fazer uma implementação rebuscada que só atrapalha o meu entendimento. Vocês perceberam? Aqui existe um conceito chamado prioridade. A prioridade é entendimento. A prioridade não é mostrar que você sabe usar o design pattern XPTO. Eu sei usar um monte de pattern. Eu queria um monte de biblioteca. E eu posso falar assim, ser super arrogante. Mas o que eu tô promovendo é, velho, foca em entregar. Deixa duplicar. E depois você usa o que for necessário pra enriquecer tudo isso que você já fez. Beleza? Porque tem muita gente que quer mostrar que sabe, mas nem gerou valor. Sacou? Então o foco aqui é a prioridade. Por fim, pô, fez esse trampo? Porque a ideia no Make to Work é você fazer os testes, pô, do caso de uso. Porque qual que é a visão? Essa aplicação não tem teste do controller, não tem esses testes, só tem do caso de uso. Minha visão é a seguinte, cara, o caso de uso tá lá, tá testado, tá super testado. O controller não. Se der erro no controller, foi porque eu errei alguma síntaxe lá. Eu errei alguma coisa, porque o caso de uso tá certo. Então se alguém me reportar um erro, por mais que não tenha teste, eu não tô falando que não tem que ter teste, mas por mais que tenha, deu erro, em tese a regra de negócio tá garantida, que é o mais importante. Eu vou lá, faço um fixo rápido, e depois escrevo o teste pro entry point. Vocês entenderam o ponto? Entenderam o ponto ou não? Eu não tô falando que não tem que testar o controller. Eu tô falando que tem. Mas se você só fizer o do caso de uso, que é o mais importante nessa proposta, tá tudo bem. Então, pô, aumenta a cobertura de testes, desacople views, interface, sei lá, que gera JSON, whatever, de objetos que promovam side effects. Ou seja, para de dar objeto de active record, que alguém pode ir lá e fazer um ponto update, ponto destroy, ponto whatever, tira, tira. Porque às vezes, muita gente, muito dev não sabe, ele coloca o módulo lá na view, e faz um ponto alguma coisa, e tá fazendo query, e nem mais um. Então, se você coloca tudo no caso de uso, qual que é o tesão disso? É que assim, cara, todo side effect, query, cache, tudo, tá no caso de uso. Deu problema, você só tem que mexer aonde? No caso de uso. Se o teu caso de uso só gospe dados, e as suas views usam isso, o que as suas views viram? Funções, uma função pura, você dá um input, ela renderiza, acabou. Não tem mais problema de lógica na view. Enfim, daí performance e outras coisas mais, né? Então, e detalhe, foca além de performance, em outros requisitos não funcionais. Segurança, disponibilidade da aplicação, confiabilidade, observabilidade, manutenabilidade, porque tudo isso aqui, ó, é responsabilidade de dev. Só que às vezes, ninguém consegue fazer, porque tá atolado, num monte de débito técnico, que a aplicação tem. Por quê? Porque ela nasceu, complicada. Enfim, tem aqui prioridades, relacionadas a tudo isso, enfim. Beleza, perguntas? Todo mundo quer ir embora, né? Eu fiz um curso, o Vitor, acho que ninguém mais participou, né? Eu fiz um curso, o Vitor participou ano passado, faz um ano que eu não fiz o curso. Parou do Tomate. Levanta a mão que fez o curso aí. Eles fizeram o curso, e muito do que tá no curso, que eu mostrei no curso, tinha a ver com isso, mas não tinha essa visão ainda. Porque eu ensinei pra galera, Clean Arc, Solid, Design Patterns, eu codei durante 30 horas, na frente de todo mundo lá. Deu um louco. Mas foi da hora. Só que daí, no final do curso, eu acho que foi em uma ou duas aulas, eu mostrei essa proposta. Porque eu falei, ah, mano, quem vai querer aprender isso? Galera quer aprender Clean Arc, galera quer aprender Solid, galera quer, né? Só que depois, daí eu fiquei um ano, não fiz curso, não fiz nada. E daí eu deixei a coisa maturar, e nasceu isso. Eu queria um feedback sincero de vocês. Isso aqui parece bom? Eu encerro nessa parte do Paul Watson, João, você fez uma hora que você falou, nossa, até que lixo, meu código aqui, tá tudo repetido. Qual é o limiado, o Go Horse e o dá pra comunicar? Tá, o Go Horse, ele manda a qualidade pra casa dos aralhos. Go Horse não tem teste. Go Horse, você não pensa nem no nome da variável que você dá. Beleza? Se você olhar pro código, por mais tosco que ele estivesse, você vê que, ah, isso é uma coisa que eu acho que eu já falei diversas vezes no ADA, e na comunidade, enfim, compartilhando, que a ideia é de separar o código por blocos lógicos. Então, o meu código, você vê que tem uma separação aqui, errors, validação. Se você olha pra esse código, você fala, cara, isso aqui podia ser um método. É um códigozão, tem 30 linhas, bagulho, eita lasqueira, né? Mas se você olha pra isso aqui, você sabe, isso aqui faz uma coisa, daí você quebra de linha, faz outra coisa. Então, o GoHorse, ele não está nem aí pra isso. Então, o limiar é, cara, testes, pra mim, tem que ter teste. Teste é inegociável, tem que ter teste. Nessa proposta é, você corre com tudo, mas você testa os casos de uso. Não tem, não tem, mas, enfim. E o outro ponto do, que não é GoHorse, porque eu falo, pensa num contexto mínimo. Eu sei que isso é de usuário. Então, você coloca um nomezão, create and send, welcome mail. Coloca lá, no user. E, implementa a parada. No GoHorse, você não é nem pensar em user. No GoHorse, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer app, use cases, e colocar lá, igual muita gente faz. Tô brincando. Enfim. É. Perfeito. É que não é bem uma bagunça, né? Porque isso daqui tá, isso daqui tem uma separação lógica, né? É por isso que eu falei, nunca, a proposta nunca foi GoHorse. A proposta sempre foi, esse, esse, aquele limiar, entre a qualidade, mas, mano, você tá cheirado, na, na, na velocidade. Cheirado, mano. Entrega, velho. Entendeu? O deve que ganha dinheiro, mano, é o deve que entrega. O deve que ganha dinheiro, é o deve que sabe, resolver bug rápido. Eu não tô, não tô, papo capitalista aqui, eu tô falando o seguinte, quem, quem resolve problema, quem gera mais valor, sacou? Né? Então a proposta aqui, é mais nessa ideia de gerar valor. É isso que eu tô querendo provocar em vocês. Entendeu? É, fala aí. Não, eu criei o user password. Isso. Perfeito. Eu duplicaria o código em cada um namespace. Daí você fala... Eu acho que o exemplo disso tá aqui, olha o que eu fiz aqui. Eu tenho um cara, que é o, eu tenho um API Authenticate. O que que ele faz? Ele faz um find de um user record pelo token, beleza? Deixa eu abrir aqui do lado, o authentication get by ID. Esse cara aqui, Oi, caraca. Ó, é o mesmo código. Tá vendo? É o mesmo código. É o mesmo código. Tá vendo? É o mesmo código. E eu não tô nem aí. Porque pra mim, é muito mais fácil, alguém vai falar assim, tchau, precisa me corrigir a autenticação por token. Por que que eu vou... Assim, ó, olha que simplicidade desse código. Por que que eu vou criar algo que faz um find? Isso tá resolvendo o problema de quem? Minha opinião. O pessoal às vezes acha lá que eu sou muito flexível. Por quê? Porque não é que eu não tô falando não cria abstrações. Eu acho que a gente tem que criar abstrações quando elas estão pedindo, entendeu? É algo mais necessário. E muitas vezes, quando você tem a mesma duplicação em lugares diferentes, às vezes tem uma linha que muda. Uma linha. Daí quando você quer fazer uma coisa só que resolve dois contextos separados, daí você tem que colocar um if lá e cria uma complexidade. eu, por mim, ó, de boa, mano. Duplica. Só que cada uma tem no seu contexto o seu código. Faz sentido? Sim. É interessante nesse caso que ela vai pensar uma pessoa com a metaprogramação que aí vai ser o caso dele, do find dele, se for um if vai pra um lado, se for token é pra outro, não sei o que. Isso. Não sei se não, poderia ser um vídeo. É, é, não, não. É que tá. Eu não quero metaprogramação. Coloca isso no app find. É, não precisa, não precisa. Porque um find é uma coisa... O que é find? User find. Find pra quê? Entendeu? O que é esse find? Não, o que eu tenho é... Daí tem outra coisa. Esse código eu vou evoluir. Eu vou colocar repositories, eu vou colocar outras abstrações aqui. Eu vou dar uma enriquecida nele na linha do que a gente coda na Husky. Pô, você quer codar assim? Vai lá pro time da Husky. Eu tô falando sério. A gente coda nessa linha aqui. Tá? É jabá. Mas é real, não é real? É real? Enfim, então... É isso aí. É, mas é verdade, pô. É, eu sou ele que levantou o braço quando falamos do lance lá do... Enfim, da proposta do Make to Work Right and Fast em entregas separadas. E é isso aí. E aí? Beleza? Então tá bom. A pergunta que eu tenho é se você tem alguma experiência que é como um recado que é só no U-Case. Onde eu trabalho tem um monolito enorme. A gente decidiu não usar o U-Case pra fazer refaturação desse monolito. Mas é sempre o projeto que eu pego, o U-Case, é um projeto novo. A ideia do U-Case vai ser de iniciar como um U-Case ou de realizar o recado? Então, tem uma palestra minha que é do segundo ADA, que eu refatoro um código existente com o Micro Case. O Micro Case ele foi feito pra... Ele... Ó, vamos pensar esse código. É que esse código ele já nasceu com o Micro Case, né? Mas, eu vou te passar o link da palestra, que eu acho que é mais fácil. E lá você vai conseguir ver exatamente esse processo no segundo ADA. Só pesquisar lá no... Eu vou mandar depois no grupo... Tá no ADA do Telegram? Então, mano... Mas entra lá porque tem uma tal que eu faço de forma prática exatamente isso. Hã? Isso, isso. Ó, relata aí. Levanta aí, levanta aí. Vai ter o link do meu vídeo. Vem cá, vocês dois. Vem cá. Vem cá, por favor. Vem cá. Ó, olha o que aconteceu. Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá. Tomás tá cinco meses sem beber. Tô brincando. Ó, o que aconteceu? Tomás, ele era estagiário? Não, você tava... Ó, o que aconteceu? Comecei a fazer os... Falar dos Micro Case aí, dos negócios. Nem existia ADA. O Tomás tava sempre lá nas palestras, nos bagulho que eu tava envolvido lá. Daí ele decidiu também testar, fazer um projetinho, testar Micro Case. E ele tava procurando trampo. Daí ele chegou e falou, posso ser estagiário? E ele virou meu estagiário lá na Doc Sales, que é onde eu trabalhava, que é onde ele trabalha. E hoje é um responsável pelo sistema lá. E ele entrou como estagiário. Só que o que aconteceu? O código que a gente tinha era um poucozão, né? Ele era bem ruim. Bem ruim. Bem ruim. Cheio de metaprogramação, cheio de ponto save. Era muito... Metaprogramação é metaprogramação mesmo. Tinha um monte de SEND, assim. Você pesquisava SEND na barra do VS Code em muitas... É, é muito... É tipo... É tipo... Inteligência artificial. Entendeu? Código, você passa uma string e o bagulho começa a dizer um monte de coisa. Enfim. Era ruim. 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 Daí o que aconteceu? Ele entrou e eu falei assim, cara, eu preciso te capacitar. Porque ele não estava desenrolando um... Ele sabia alguma coisa, mas não sabia muita coisa, né? Daí qual que foi a ideia? A ideia foi quando ele pegou um projeto que já existia e a gente fez o Operação Tripa Seca. O que é esse Tripa Seca? Na comunidade eu sempre chamei o Make to Work de tripa. Que é cria o caso de uso e faz uma tripa. Sabe igual eu fiz aqui? Soca o código lá. Tudo no método call. Pá! Faz uma tripa. E daí esse cara entrou na empresa pra passar pra cada controller. Cada controller. Ele pegava o controller, o código que estava lá, ctrl-c, ctrl-v numa classe. Ctrl-c, ctrl-v. Está no caso de uso agora. Agora ele escreveu os testes pro caso de uso. E depois ele... Tem o caso de uso testado? Daí ele ia substituindo o controller. Certo? Sim. E você fez isso durante uns três meses, né? É, foi. Três meses colocando... Tirando o código do controller, colocando pra dentro o caso de uso, fazendo o teste. Depois é fatorando. O cara ficou três meses aí. Depois entrou o Aroldo e ele ficou mais três meses. Não, não foi três meses. Foi quarenta e cinco dias e ele foi quarenta e cinco dias. Depois sai. Mas foi esse o trabalho que fez. Então dá pra você... Então te responda. Qual é o seu nome mesmo, me perdoa? É Jorge. 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 É Jorge. É Jorge. Então, é... Então dá, dá. Por quê? É essa mesma ideia. Eu já tenho o código lá. Coloca ele dentro do caso de uso. Só que aí que tá. Mano, eu conheço o cara que defendeu o app Comandes. Eu sei quem é a pessoa que você tá falando. Entendeu? Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Vamos lá. Ah, tá liberado. Obrigado. Você quer falar um pouco? Esse trabalho que os dois entraram pra fazer, era literalmente, era fazer isso. Tira do controller, coloca no caso de uso o mesmo código, não muda uma linha. Escreve o teste pra ele. Eu só tirava os renders, né? Redirect to, né? Que era o código que tava no controller. Você só tirava aquilo que substituiuia por um failure e um success. Sabe do... No microcase? Isso daqui, ó. Eles colocavam um failure e um success. No lugar de um redirect? Ah, vai ser um failure. No lugar do... Só isso. Escrevi o teste e já era. Porque, como a gente mostrou, o make to work tem teste, não é Varsia. Então, dá. É de boa. Beleza? Legal. Então, é isso, gente. O BCDD fez sentido. Ó, se alguém tiver um nome melhor, me ajuda. Porque eu pensei no BCDD e eu adoraria de sugestões. Por conta... Fez sentido o lance do business primeiro, o porquê do caso de uso. O caso de uso é o negócio... A soma dos casos de uso é o negócio. E o lance de você levar em consideração os diferentes contextos. Pessoas, negócio. Fez sentido? Então, vou manter por enquanto. Se alguém tiver uma sugestão melhor, por favor. Eu cheguei a pensar até em PDD, que seria de Pragmatism, Dream and Development. Porque isso aqui é muito pragmático. Sacou? Entrega primeiro. É pragmatismo. Só que pragmatismo é uma coisa muito genérica, né? Fim. Alguém vai falar? Lembrou um pouco, no comecinho, em que a SendoMath se chamou de St. Shameless Green. O teste está passando. É o Shameless Green. Agora, bora verificar a situação que está parada. Isso. Mas aí que está aqui, mano, está passando, dá para pôr em prod, dá para gerar valor, põe, entendeu? A proposta aqui é essa. Põe. Depois você faz. Mas, nesse sentido, como é que foi? Eu demorei 12 horas para fazer a aplicação inteira. Interface, API, com testes e tudo. 12 horas. Então, o Make to Write foi o Make to Write de tudo. Depois eu fui fazer o Make to Write. Ou, foi o Make to Work de tudo. Depois eu comecei a fazer o Make to Write. Então, essa proposta não é, tipo, você faz o Make to Work, depois o Make to Write. Faz o Make to Work, o Make to Write. A ideia é, não. Pelo menos para mim. Por mim, eu sou assim, cara, faz tudo o Make to Work. Porque teve alguém que virou para mim e falou assim, Serradora, tem um perigo no que você está falando. Que é alguém nunca ir para o Make to Write. Me levantar essa bola. Eu falei assim, para mim não tem perigo nenhum. Porque o Make to Work, ele não é Go Horse. O Make to Work, ele está em um ponto que te permite dar o próximo passo. Então, eu falei assim, para mim não tem problema. Não tem problema só ficar no Make to Work. Eu acho ruim você ter uma aplicação ultra complexa que só fica lá. Mas eu sou a favor do quê? Cara, faz. E aí, depois você vai fazendo. Se você tiver time, braço para fazer intercalado, sucesso. Se não tem, para mim não tem problema nenhum. Foca em gerar resultado. Depois você foca em gerar mais resultado, aprimorando a estrutura. Isso aí. Beleza? Curso, mano, eu tenho vergonha de falar disso, mas... Já entraram em contato, mas é isso. Cara, eu não sei. Eu vou compartilhar esse negócio. Se eu tivesse focado em curso, eu já tinha feito outras turmas, né? Como já vieram me cobrar. Mas eu estava muito focado até então, mano, em dar um nome para isso, em deixar todo esse conceito mais absorvível possível. É isso. Beleza? Acabamos? 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 Está gravando ainda? Essa foi a melhor forma de organizar a aplicação do Uber Eats. Humildão, humildão. Boa noite. Obrigado.